Fala galera do Foco Invest, canal do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre o fundo imobiliário CPTR11, tá meus amigos? Este aqui ele é um fiagro, fiagro imobiliário que vem com a sua cotação a R$8,10, caindo R$0,03 no último pregão do dia 26 de julho e nos últimos 5 dias queda de somente R$0,02, como vocês podem aqui estar observando o pregão e ainda está aberto, por isso pode aqui acontecer alguma oscilação. Então antes de eu continuar, queria pedir para você que é novo no nosso canal, vem para cá, inscreva-se aqui no cantinho, é de graça e não paga nada, já clica no joinha para deixar o seu gostei E em caso de dúvidas ou sugestão é só comentar logo abaixo nos comentários, o meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo. Meus amigos, temos aqui nos últimos 30 dias um fiagro que vem com a leve, leve valorização e ainda pagou e anunciou dividendos neste período. Antes de eu continuar, não esquece, inscreva-se no canal e clica no joinha, beleza? Nos últimos 6 meses temos aqui um fiagro que caiu R$0,85 e pagou menos do que isso em dividendos. Porém, ele vinha aqui no patamar de R$9,00, recentemente em junho ele teve aqui uma queda robusta, quem conseguiu e foi aqui comprando, reinvestindo, está reduzindo ainda o seu preço médio. Nos últimos 12 meses o fundo desdobrou, isso não é uma queda, não houve essa queda de 91%, nem de R$87,00. A cotação era base 100% e veio para base 10%, inclusive ela até subiu após a queda. Só que de lá para cá o fundo vem caindo bastante, são 18% de desvalorização e não. Ele pagou somente R$1,26, 15,5%, ele caiu mais de R$1,80, não pagou mais do que caiu. Porém, se você foi reinvestindo, foi ajustando o seu preço médio, reduzindo ali, pode ser que você esteja ainda em uma rentabilidade até interessante. Neste último mês, ao mês de julho, ele divulgou seus dividendos no dia 10 de julho e pagou no dia 17 o valor de R$9,05. Pode parecer pouco, mas eu estou falando de um fundo com cotação de R$8,00 a R$9,00. Ou seja, se você faz um investimento de R$100,00 mais ou menos, eu já estou falando de mais de 10 cotas. Com 10 cotas, já dá R$0,95, com 100 cotas, um investimento inferior a R$1.000,00, você já está ganhando R$9,50, ou seja, já dá para poder comprar todos os meses nessa cotação uma nova cota. E o efeito bola de neve já começa a agir todo mês uma nova cota, é mais dividendo no outro mês. Consequentemente, você, quando bate ali a média de R$1.000,00, por exemplo, aí eu já estou falando de R$95,00 todos os meses. São 10 novas cotas todos os meses, aumentando em quase R$1,00, meus amigos, o seu dividendo. Todo mês dá um efeito incrível. Quem já tem aí mil cotas de algum fundo imobiliário, já dá para comprar 10 cotas todos os meses. Não é com todos que dá, mas o que dá, já sabe, meus amigos, quem já tem já sabe, o efeito é incrível. Eu tenho já com MXRF11 mais de mil cotas aí e todo mês a gente tenta fazer a compra de pelo menos 10 novas cotas. E vai aumentando o dividendo, sempre ali o valorzinho legal de R$1,00, R$2,00, beleza? Dá um efeito muito bacana. Quando a gente vê, após ali um ano, dois anos, que a gente, de fato, tem noção, o aumento de 100, 150 cotas, que seja se você fizer ainda um aporte, é muito bacana. Veja, contamos aqui com esse relatório gerencial agora, bem atualizado. São 20 páginas, tem CNPJ, é um fundo que começou em 2022. BTG Pactual faz administração e Capitania faz a gestão deste baita fiagro. Temos 1% de taxa de administração e 20% de performance, do que exceder o CDI mais um, que atualmente ele está entregando, meus amigos, esse resultado. Porém, como a queda é uma queda robusta, não sei se houve o ajuste e se ele continua cobrando ou não esta taxa. Mas, no geral, é 1% de taxa de administração. Isso aí não tem para onde fugir. Valor patrimonial de R$9,78 e o fundo encontra-se descontado. Por quê? Se o valor patrimonial é R$9,78, você está pagando, então, meus amigos, mais de R$1,50 a menos do que o fundo, de fato, possui de patrimônio. Ele conta com cerca de 32 mil investidores atualmente. E veja só, os últimos proventos do fundo vieram nesta linha de R$0,09, R$0,10. Bem bacaninha mesmo, mas bem interessante aqui. Você que tinha cotas do fundo até o mês de junho, maio, estava recebendo mais de 1% líquido de imposto de renda, o que é muito bom. Aqui ele traz na página número 1 ainda os objetivos e proventos. Anuncia no quinto dia útil mais ou menos o seu dividendo e já paga ali para o voto do décimo, como vocês observaram. Valor de mercado, ele traz aqui o valor patrimonial, a base de cotistas e o número de ativos. Ele conta com 50 ativos, sendo o quê? CRAs, LCAs, que são ativos do agro, meus amigos, para o fundo se caracterizar como um fiagro. Ele tem aí uma média de CDI mais 5 na carteira e IPCA mais 9. Não são taxas absurdas, por isso a gente fica um pouco mais tranquilo em questão a riscos. A gestão vem comentando sobre o cenário macro e também sobre o último mês, onde o fundo recebeu um volume um pouco maior de amortização, ou seja, R$20 milhões aqui ele recebeu de cascalho. A modização do agro, bela, agrícola e futura. Bem interessante. Segue aqui mostrando para a gente que no mercado secundário as vendas totais chegaram a cerca de R$500 mil, enquanto compras a R$7 milhões. Ele mais investiu do que fez ali vendas. Vem acompanhando os casos de problema, como vocês podem ver, aqui na página 3, que é o caso Patense. Se veja, no mês de junho continuamos recebendo os recursos da empresa na conta centralizadora, embora o fluxo tenha sido menor do que os meses anteriores, a exposição à Patense diminui a R$3,4 do portfólio e também do AgroGalax, que é outra dor de cabeça que o fundo tem. Nossa expectativa é que a melhora da rentabilidade volte a ocorrer a partir do terceiro TRI de 2024, que fecha quando? Lá em setembro. Então, ainda temos aí um período até finalizar, meus amigos, que se caso e é dor de cabeça, se tem dor de cabeça, o mercado precifica a cotação. Vê o quê? Um ajuste está para baixo, infelizmente. Está aqui na página número 4, vocês conseguem observar todos os CRAs que o fundo investe. Ele mostra qual é o ativo e mostra a indexação, se é IPCA de inflação ou se é um CDI. E logo na frente, o volume investido nesse portfólio. O ponto que me faz um pouco de falta, que ajuda muito na análise, o que é? Ele não mostra para a gente o percentual. Aqui, meus amigos, já chamo a atenção, foram as movimentações na carteira. Eu falei que era carteira, de fato, não são as movimentações, foi o que ele comprou. São todos os CRAs que o fundo comprou. E logo abaixo, ele vai mostrar as vendas que ele realizou. Vendeu aqui esses CRAs, um pouco do AgroGalax, um pouco do Maestro, Cressol e o ISA. Também junto com a TANAC. Está aqui o valor total, que foi vendido de CDI. E o valor aqui de IPCA. Bacaninha para vocês estarem observando. Logo na frente, a gente vai ter o quê? Distribuição de dividendos. Os últimos meses, como é que foi que funcionou. Após o desdobramento, porque anteriormente, ele pagava aqui na faixa de R$1,70, R$1,40. Todos os meses, era um dividendo bem interessante. E na página, a gente vê aqui a página 6. Página 7, temos o DRE demonstrativo de resultados aqui para a gente. Onde ele vai mostrar se tem ou não resultado acumulado. Bacaninha, o mês de junho ainda tinha sobrado uma gordurinha de R$2,00 aqui, mais ou menos. Está redondinho o resultado do fundo. Exposição por tipo de ativo. A grande maioria, como eu disse, são 84% CRAs, crédito de recepivo do agronegócio. E carrego por indexação, CDI mais 5. Traz aqui também uma diversificação geográfica interessante. Tem exposição em vários estados do país. E aqui, ainda, exposição por setor e por devedor. Ele mostra para vocês, da AgroGalax, infelizmente, 7%. É um ponto aqui, um dos maiores. Foi o que foi dar dor de cabeça para este fiago. Mas está resolvendo. Pouco a pouco ele vai ali, está resolvendo essa situação. Vai reduzindo essa exposição. Não é um ponto tão pesado. E a carteira, de fato, deste fiago, você vai ver na página número 9. Aqui, ele já vai estar mostrando para a gente o ponto que eu falei. Eu estava sentindo falta lá em cima. Mas é porque não era, meus amigos, nem a carteira ainda. É o percentual do patrimônio líquido. Veja, AgroGalax, 7%. Cômbio, AgroInsumos. Está aqui. Patense. Ele tem somente 3,4%. Agora. Santa Helena. Vários aqui conhecidos. Primeira coluna é o nome do ativo. Depois, o código para você pesquisar. O setor desse investimento. Se é laticínio, se é água em doce, se é açúcar e álcool. Bem bacaninha para vocês. E logo abaixo, ele vai fazer o quê? O detalhamento. Detalhamento dos ativos da página 13 em diante. Não possui mais, mas não atrapalha muito aqui a nossa análise. Para a gente fechar, veja que agora no status investe, a menor cotação 7,74% e a máxima 9,72%. 15,5% foi o dividendo nos últimos 12 meses sobre a cotação atual e ele tem um desconto de 17%. Estou falando de um PVP de 0,83%. Então, a cada R$0,83, você compra R$1,00 de patrimônio deste FIAGRO. Temos aqui uma liquidez média diária de cerca de R$500,00 diariamente. Não é tão grande, mas também não tão baixa. Para nós pequenos investidores, não temos dor de cabeça nesse fundo. Para poder comprar e vender, não demora tanto para pequenos investidores. E pagou ainda, meus amigos, no mês, uma média de 1% líquido de imposto de renda. Bacana demais. Qualquer dúvida, deixem para a gente aqui logo abaixo nos comentários. Se você gostou do conteúdo, clica no joinha para deixar o seu gostei. Sua dúvida ou sugestão, eu já falei. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Bons investimentos, forte abraço e até a próxima.